Bom, fala galera, tô falando aqui do bairro de Mondau, do bairro na cidade de Mondau, aqui onde eu tô morando, essa aqui é a escolinha local, maneiríssima. Vê se é melhor, né? Do lado desse parque aqui é alucinante. Pra quem gosta de natureza, né? Nessa caminhada aqui, nessa tarde de sábado, de Bob's, pensando na minha filhinha, nas minhas filhas. Beijo, Lu, fica com Deus aí. Bom, só vou mostrar um pouquinho aqui. Aquela caminhada, queimar umas gorduritas, ouvindo o canto dos pássaros. Quem ia gostar era o Rui. Aqui tem muito passarinho, mas nada de gaiola não. Todo mundo livre. E essa aqui é a boa. Vamos ver onde vai dar esse parque. Pelo visto é bem grande. O bongo deu uma caminhada. Pra poder comer aquela macarronada mais tarde. É isso aí. Formando aqui da Suécia. Mais um... Passeio. É isso aí. Beijo pra todo mundo aí no Brasil. É o caminho. Beijo. Beijo.